Já vou começar aqui a trabalhar, gente. Até a bola do meu neto tá aqui em cima da minha máquina. Começar aqui a trabalhar. Tem umas peças pra me ajeitar hoje. Hoje eu atrasei tudo. Atrasei tudo porque eu saí, né? Saí, aí pra gente começar a ajeitar as coisas bem cedo, acaba que... Hoje eu me atrasei feio. No almoço, atrasei tudo. Mas é isso, gente. Mas já vou começar aqui. Só trocar essas linhas. Vou já já começar no meu trabalho, né? É isso aí, meu povo. Desta-feira. Mas hoje eu tenho que dar o máximo de mim agora na parte da tarde. É que de manhã eu não fiz nada. É isso aí, meu povo. Um abraço. Até o próximo vídeo. E você, tá fazendo o que? Tá trabalhando? É isso aí. Bora lá.